Deixa eu só voltar em relação ao imposto que você estava falando. Tem um outro detalhe que eu acabei esquecendo de falar quando você falou de imposto. Eu recebi de um inscrito meu uma foto do governo do estado de São Paulo apreendendo uma baralhada de citicoco. O que é citicoco? É aqueles patinete do Homem-Aranha que eu chamo? Aqueles patinete elétrico do Homem-Aranha? Citicoco que o povo da mobilidade elétrica chama aquilo ali. Aqueles patinetes motorizados elétricos que você senta. Um monte, cara. O estado de São Paulo, o governo do estado de São Paulo aprendendo. Tinha um caminhão plataforma com um monte de citicoco em cima. E tipo assim, para dar exemplo. O carro andando pelas ruas para dar exemplo. Sabe por que eles estão apreendendo essas citicocos? Porque não pagam imposto. É só por isso. Ah, porque coloca a vida da pessoa em risco. Conversa fiada. Ah, porque é um veículo que roda muito devagar. E por que bicicleta pode? Por que bicicleta pode andar na via? E por que a citicoco não pode? Você vê até ciclista andando entre os carros. Por que que não pode citicoco? Porque não arrecada. Porque não emplaca. A galera tá usando... E eles são estelionatários também? Estelionatários são criminosos? Como vocês estão falando aqui no chat? Porque estão sonegando? Tem gente falando que sonegar é crime. E aí, quem não emplaca e anda de citicoco por aí? Tá sonegando também? Porque não tá pagando o IPVA? Licenciamento? O que que vocês acham? E aí? O cara tá rodando com um veículo na via. Que ele carrega na tomada. Ele tá tendo uma economia absurda. É um veículo que roda aí a 60 km por hora. De boa. A maioria das vias nas cidades. A velocidade é de 60 km por hora. Esse citicoco vai tranquilo. E aí? Por que que não pode? Por que que eles estão apreendendo? A alegação deles é uma alegação fútil qualquer. Mentirosa qualquer. Do estado de São Paulo. Todos os estados. Sabe por quê? Porque não pagam imposto. E aí? São criminosos? Esses que estão andando com esses veículos que não são emplacados? É criminoso? Eu acho que não. Não é criminoso. Então o estado... Depende muito da ótica do estado. Entendeu? Ele vai chamar alguém de criminoso? Depende muito da ótica. Tá bom? E por que que a... Então assim... É muito engraçado. Essas situações. Quando o estado vê que a população está tentando... Como é que fala? Hackear a Matrix. Tá vendo? A gasolina subiu. Presta atenção, gente. Vamos ter um senso crítico. Vamos lá. Gasolina subiu. Aí o cabra pensa assim... Pô, velho. Tá caro pra caramba pra ir pro trabalho de carro. Eu não tenho dinheiro pra pagar 20 mil reais numa moto. Hoje a moto mais barata custa 15. Aí eu vou pagar licenciamento. Vou pagar combustível. Tá tudo caro, velho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar meu carro na garagem. E aí vou nessas lojas de patinete elétrico. Que vai me atender, pô. Eu trabalho a 5 quilômetros de casa. 10 quilômetros de casa. 20 quilômetros de volta. Eu vou numa loja dessa de patinete. Quanto é que custa um patinete desse? 10 mil. 10 pau. O cara vai lá, paga um patinete desse. Não emplaca. Aí ele vai e compra o patinete pensando... Pô, eu vou ter uma... Zuta economia. Vou botar na tomada. Carrego. Pô, economia, velho. Aí o cara é impedido de andar em ciclovia. Não pode. Por quê? Porque o Estado não quer. Não pode andar em ciclovia. Não pode. E ele não pode andar na via. Sabe por que ele não pode andar na ciclovia? Porque excede a velocidade da ciclovia. E ele não pode andar na rua. Junto com os carros. Sendo que a velocidade de um veículo desse é de 60 quilômetros por hora. Por que que não pode? Por que não pode? Porque a vida dele vai ficar em risco. E a vida do baralho. Sabe por que que não pode? Porque não paga imposto. O cidadão, quando ele começa a tentar hackear a Matrix, hackear o Estado, o Estado vai lá e cria algum tipo de argumento furado pra poder dizer que é proibido. Pra poder ferrar o pião. Então, em alguns países asiáticos, já existe emplacamento pra esse cicloco, tá? Patinete mesmo. Patinete. Patinetezinho. O que é esse patinete que o cara fica em pé? O cara nem senta. Já tem plaquinha. Por quê? Porque o Estado entendeu o quê? Cara, não vou deixar. Não vou impedir do cidadão andar com o patinete. Onde ele quiser. Se ele quiser. Se o patinete tiver uma velocidade X, ele vai andar onde ele quiser, pô. E aí, o cidadão, ele vai pagar proporcionalmente aquele veículo. Quer botar imposto? Tá bom. Bota imposto. Mas não proíbe, pô. Quer botar imposto lá no rabo do pião? Bota. Mas não proíbe. Mas quando o cidadão, ele consegue hackear, o governo vai achar uma forma de lhe ferrar pra botar imposto. Então, eu fico pensando, cada vez mais o governo, o Estado, Estado, falo governo, mas é o Estado. Ele vai cercando. É um cerca-lorenço da zorra, entendeu? Porque aí você não vai ter gasolina pra botar no teu carro. Você vai deixar teu carro em casa. Você não tem um sistema público de transporte eficiente. Não tem, velho. Não tem. Aí o cara vai pensar assim, pô, vou pra bike. Cara, uma bicicleta hoje tá ao tiro. Aí o cara pensa, pô, mas eu não quero usar uma bicicleta porque eu vou chegar todo suado, todo lascado, velho. Não quer, pô. Ah, mas bicicleta faz bem pra saúde. É fitness, não sei o quê. O cara não quer, pô. O cara, às vezes, ele vai ter que ir pro trabalho todo arrumadinho lá, tal. Ele não quer pegar uma bicicleta. Às vezes, não tem nem... Muitas questões de você ter uma bicicleta pra ir no trabalho é que você não tem nenhum lugar pra você tomar um banho quando você chega. Pra você se tirar o suor. Pensa nisso, galera. Não vamos ser simplesmente o bando de trouxa falando assim, ah, vai de bicicleta. Mas a maioria das pessoas que trabalham não tem um lugar pra poder trocar de roupa, tomar um banho, né? Então as pessoas, elas vão arrumadas pro trabalho. Então você pensa assim, eu quero ter um veículo motorizado pra ir pro trabalho, pra chegar rápido e pra não chegar todo destruído lá, se eu tivesse de bicicleta. Bicicleta é bom, é ótimo. Faz bem pra saúde, tá? Mas aqui no Brasil, nós não estamos na Holanda. Pra quem falar, mas na Holanda é assim. Vá pro inferno, desgraça. A gente não tá na Holanda, a gente tá no Brasil, tá? Brasil, não é Holanda. Então assim, o cara, ele quer comprar um veículo elétrico pra se deslocar. Ele não pode ter que comprar um veículo homologado, que é mais caro, que vai custar 20. Aí o cara quer pagar 10 no veículo, que dá pra ele se deslocar? Não pode, porque o governo, ele não emplaca, não emplaca e não permite você andar nem na via e nem na ciclofaixa. E aí ele reduz aquele veículo só pra condomínio fechado. Então você não tem opção. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.